Gente, e em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o estado de contaminação do novo coronavírus à pandemia. Na época, o vírus já circulava em todo o mundo, inclusive no Brasil. O primeiro caso em Mato Grosso do Sul foi confirmado em março, e em 1º de abril, Três Lagoas registrava o primeiro caso de Covid-19. De lá para cá, a gente acompanhou vários decretos e flexibilizações, desenvolvimento da vacina e tentativa do controle da pandemia. Vamos acompanhar uma reportagem especial que a Tati Simon preparou para a gente sobre esse um ano da pandemia da Covid-19. Há exatamente um ano, a Organização Mundial da Saúde fazia uma importante declaração, a de que o mundo enfrentava, a partir de então, uma pandemia. Na época, tudo ainda era bastante desconhecido. Nós mesmos fomos conhecendo a força da transmissão e o potencial de letalidade do novo coronavírus praticamente juntos, dia após dia. Em 11 de março de 2020, a OMS disse que a mudança de classificação não ocorria por conta da gravidade da doença, e sim devido à disseminação geográfica rápida que a Covid-19 tinha apresentado na época. Só que nesse primeiro aniversário de pandemia, a gente pouco tem a comemorar. A data mais requer reflexão e compaixão do que motivo para celebrar. Assistimos a episódios de negacionismo e fake news neste um ano. Mas a gente não pode se esquecer que foi nesse período de pandemia que gestos de solidariedade ganharam destaque. Isso sem falar no ar do trabalho dos heróis da saúde. Trabalhadores que limpam chão contaminados dos vírus nos hospitais. Assistentes sociais que levam alento para os internados. Enfermeiros e médicos que exaustivamente proporcionam o mínimo para qualquer ser humano viver. O oxigênio. Profissionais que cuidam, cuidaram, salvaram e salvam todo o instante. A união que a ciência exigiu em todo o mundo para o desenvolvimento de pesquisas, artigos e, claro, da vacina. Eu te convido a acompanhar a partir de agora essa reportagem especial. A ciência evoluiu bastante. A gente começou a pandemia conhecendo muito pouco sobre aquilo que a gente estava enfrentando. Pouco se sabia sobre quais eram de fato as medidas reais que nós poderíamos tomar. Sobre medicações, muita especulação surgia. E conforme a gente evoluiu, a gente percebeu quem era realmente de fato quem a gente estava enfrentando. Qual o potencial letal disso. E principalmente as principais maneiras de enfrentar. Não tínhamos ainda a perspectiva de vacina. Não sabíamos que as vacinas sairiam tão rápido. Do que eu acho que foi um grande marco na ciência, inclusive, termos desenvolvido vacinas tão rapidamente. Nunca isso na história tinha acontecido. Descobrimos também que não adianta a gente enfrentar a pandemia se não tiver um isolamento social adequado e uso de máscaras. Descobrimos também, a ciência mostrou por A mais B, que não existe até hoje nenhum medicamento comprovado contra a Covid. Por mais especulações que a gente tenha tido, nada de tratamento precoce ou que cure o suporte hospitalar. O tratamento sintomático ainda é aquilo que de fato a gente precisa. A gente precisa levar informação. A gente sabe que hoje, principalmente, as redes sociais, o próprio WhatsApp, traz muita informação. E nem tudo isso é científico, nem tudo isso é comprovado. E chega muito fácil às pessoas. Combater as fake news é um grande desafio. A gente precisa de meios de chegar na população com a informação correta. Isso é na base do convencimento, tanto dos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, no dia a dia. A gente comunitário de saúde, que é talvez um dos principais profissionais que a gente tem no combate, a pandemia e a mídia. A mídia precisa também levar para a população a informação que precisa ser chegada. A vacinação é segura. Não tem nenhum óbito ainda decorrente de vacinação. Elas dão reações adversas, igual vacina de gripe, vacina de H1N1, às vezes uma febre, mal-estar, uma dorzinha no corpo, coisa que de um dia já melhora. E a vacinação é segura. A chegada e a disseminação do novo coronavírus ao Brasil coincidiu com o mandato de um presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, que negou a gravidade da doença e a importância do saber científico para lidar com a pandemia. O exemplo da sua liderança foi o oposto das recomendações de especialistas. Pouco usou a máscara, incentivou as aglomerações e semiou dúvidas sobre as vacinas. A frente do governo demitiu dois ministros da saúde que se recusaram a apoiar o uso de remédio sem eficácia contra a doença e enfraqueceu a coordenação na área da saúde pública com estados e municípios. Mas nesse meio tempo, a ciência não parou. Aliás, em toda a história, a ciência nunca antes havia evoluído tanto e tão pouco tempo como nesta pandemia. Conseguimos evoluir, então, mostrando que nós precisamos nos isolar, manter distanciamento e manter distanciamento do vírus, utilização de máscara e ficar longe das pessoas. A vacina talvez foi o grande marco da ciência durante todo esse período, que é o que a gente pode comemorar. Pandemias são eventos pouco frequentes que testam a capacidade de cientistas buscarem soluções. A coesão das sociedades e a liderança de políticos. No mundo, já existem diversas vacinas eficazes e aprovadas, mas com produção ainda insuficiente. Em alguns países, já discutem a volta à normalidade, como em Israel. Esse cenário ainda está longe do Brasil, que atravessa um momento sombrio da Covid-19. O número de mortes diárias segue em patamar alto, acima do pico anterior da doença, em julho do ano passado. A gente está num momento muito delicado, em que a gente tem um ponto muito positivo de ter vacinas sendo desenvolvidas, e aí, surgimento de novas vacinas. Elas podem muito utilizar a base dessas vacinas que nós já temos, então, são processos que vêm de forma acelerada. Porém, a gente tem essas novas cepas que a gente ainda não conhece totalmente, não sabe totalmente como enfrentar elas. E que estão infectando muitas pessoas. Então, a gente está num momento em que, apesar de haver no mundo a produção de novas vacinas, a gente está enfrentando um vírus que está se espalhando muito mais rápido, e que, quanto mais a gente demorar para vacinar as pessoas, mais óbitos a gente vai ter. As perspectivas de superação da pandemia ainda são pouco palpáveis. Infelizmente, ser realista e pé no chão pode sinalizar que 2021 será ainda pior que o ano passado. É que o número de casos e de mortes está em seu patamar mais alto. E as recomendações científicas não foram absorvidas de forma adequada pela população, mesmo em questões básicas como distanciamento social e uso adequado de máscaras. Isso sem falar que o ritmo da vacinação está muito mais lento do que o necessário para conseguir imunizar a população com sucesso. Para piorar, os sinais do governo federal não indicam que ele assumirá um papel mais forte para coordenar a proteção dos mais vulneráveis. Se o ritmo de vacinação for mantido, a gente pode esperar um ano muito difícil. Muito difícil. A gente precisa ter vacina chegando de maneira mais rápida. A gente viu o exemplo de Israel, o exemplo do próprio Estados Unidos, que tem visto principalmente reduzir as internações, que é a grande função da vacina. A vacina não vai trazer imunidade, mas ela vai diminuir a quantidade de casos graves. Permite que menos pessoas se tornem infectadas, menos pessoas morram, principalmente, que o sistema de saúde não entre em colapso. Se a vacina não chegar logo, a gente vai entrar num colapso cada vez mais intenso no nosso país. Mas a gente tem a perspectiva de haver vacina. Se as vacinas não chegar, aquilo que a gente pensava que seria 21 ainda pode vir a ocorrer. Precisamos vacinar em massa a população. A pessoa que contrai a Covid hoje já sendo vacinada, nós temos casos aqui no município, inclusive, dessa situação. As pessoas vão contrair a Covid, vão poder transmitir, inclusive, mais a tendência que elas desenvolvam quadros leves. Então, a função, na verdade, da vacina é não ocupar mais os hospitais, diminuir o potencial de disseminação, porque o que mais promove o surgimento de novas variantes é o número de pessoas infectadas, é vírus circulando. Se a gente for comparar com 2019, ou que era até lá, eu acho que a gente ainda está muito distante, não sei o quão próximo disso a gente consegue chegar ainda. E aí vai depender muito do ritmo de vacinação. A vacina hoje é quem vai determinar o quanto a gente vai conseguir abrir, flexibilizar mais as atividades, voltar a circular com mais segurança. Se a gente vacinar uma grande parte da população num período curto de tempo, acho que a gente fica muito próximo disso. Se a vacinação ficar no ritmo que está, a gente precisa pensar que o governo federal precisa disponibilizar para a gente vacinas das mais diversas marcas e fabricantes, liberar para os estados e municípios comprarem as vacinas para chegar para a gente, vacinando mais rápido, a gente consegue flexibilizar e voltar a circular muito melhor. Utilização de máscara, distanciamento social, isso provavelmente ainda vai ser presente nas nossas vidas, talvez por um ano ou um pouco mais, grandes aglomerações, é difícil dizer. Realmente, estar na linha de frente não é um trabalho fácil, principalmente para quem está recebendo os pacientes nos hospitais, nas UTIs, vendo as UTIs lotadas, as pessoas morrendo, as pessoas muito mal. O que chega para a gente são muitas famílias se arrependendo, às vezes, de aglomerações, mas já no momento em que isso não pode mais acontecer. E isso desgasta, tanto física quanto mentalmente, todo aquele profissional. O profissional de saúde é um profissional que precisa ser muito valorizado nesse momento, não só o médico. A gente, quando fala em profissional de saúde, tem que lembrar que existem categorias diversas que, às vezes, estão escondidas aí, trabalhando muito nesse momento. Mas é parte da profissão. As pessoas que estão chegando lá precisam ser cuidadas. O profissional é o último recurso. 365 dias de pandemia do novo coronavírus. Foram mais vidas perdidas do que dias de batalha contra o inimigo invisível. A luta ainda não acabou. As máscaras ainda precisam cobrir e nos revestir de proteção, segurança e empatia. A Covid-19 interrompeu os sonhos de mais de 266 mil brasileiros. 86 deles, três lagoenses. A Covid-19 interrompeu os sonhos de mais de 200 mil brasileiros.